Hey, seja bem-vindos a... Persona 5 Holy shit, só foi um pouco O cara tá bem ali? Será que... Ok, calma, ele tá indo pra trás Ah não, droga, ele tá voltando Oh, ele só vai ficar indo pra frente e pra trás Não, ele tá vindo Droga, por favor, não vem pra cá Eu quero muito sua experiência, mas não vem pra cá Beleza, vamos pegar ele por trás Nossa, eu quero muito lutar contra ele e pegar a experiência Nessa Sharon Manda ver Mostra o que você tem pra mim É um... Eu não vou saber pronunciar o nome desse troço É um... É... É Grimmie... É Grimmie... Finge que é... Eu jamais vou saber pronunciar o nome dessa coisa Eu sei escrever, é com K, H Digamos que seja Elefante Azul, Ciclope, segurando uma espada, ok? Bom, eu não sei qual é a fraqueza dele, então Temos um jeito de... Agora eu só vou me preocupar em descobrir Ok, eu já sei a fraqueza dele Sendo que eu vou usar um Deathbound, então ele provavelmente tem fraqueza A luz, talvez? Eu vou curar o Joker, eu não quero arriscar Esse Deathbound dá muito dano E a proposta, se não me engano, não Mesmo golpe que o Tanaros tem Não sei, eu só sei que eu tô louco pra pegar o Tanaros Se não me engano, você tem 5 Mas enfim, vamos usar O Makoga E ver se... Ok, conseguimos Maravilha É o seu fim, Grimmie... Elefante Azul, Ciclope, segurando uma espada Ok, talvez eu não seja o seu fim ainda Calma, calma Ahm... É engraçado como eu sempre uso o turno de alguém que não seja eu ou o Makoto Principalmente o Yusuke Eu vou usar Eu sempre uso o turno do Yusuke, não tem jeito Pra curar alguém com itens Mas enfim É, para mim, se você se tornou um pouquinho obsoleto Yusuke Talvez desse pau, se você seja um pouquinho Menos útil É... Eu sinto muito por dizer isso Mas você nunca vai ser mais inútil do que a Ana, então... Não, Seixas... Você mexeu com o cara errado Não acredito que você matou a Makoto A minha Makoto Quer dizer... Não acredito que você matou a minha parceira de equipe Elefante Azul, Ciclope, segurando uma espada Mas você vai pagar caro por isso Tudo em acordo com o plano Bom trabalho, todos Ok Ok Dos grandes Parece que eu não vou ter a oportunidade de mexer De falar sobre a mexidinha de mão Ai, que droga, jogo Um dia eu vou falar, eu prometo Tem dois deles? Eu não disse que eu estava recebendo os sinais múltiplos Nós vimos um desses É... Vermelhos Dando instruções aos robôs menores, né? Isso significa que ele é o diretor-chefe? Ou talvez o chefe dos empregados? Hum... Nós deveríamos derrotar os dois empregados E destruir os deles para descobrir Não há necessidade de gastar nossa energia com isso Nós podemos conversar com cada um e comparar as informações que temos Boa, Makuto Nós podemos conseguir dizer de que rank eles são com isso É verdade Bem pensado Ok, então Vamos lá, vamos nesse daqui primeiro Por mais que... Está pronto Nós precisamos de uma conversa Sem que faça ele se sentir suspeito de nós Se ele acabar se cumprindo de quem somos Nós seríamos forçados a batalhar Tome cuidado Tudo bem, Makuto Não se preocupa A minha voz para você está falhando um pouquinho Hoje eu cito muito mais E aí, cara? Quem são vocês? E o que eles estão fazendo com esses trajes? Existe que... Oh, shit Ok Tá Nós não podemos levantar suspeitos Então, definitivamente não somos Fatal Thieves E esse cara Agora a gente fica entre vendedores e empregados Esse cara, como a Anne disse Era o que estava de olho nos empregados Mais cedo, lá embaixo Então Ele provavelmente conhece todos os empregados Então, nesse caso Nós somos vendedores Então, vocês são vendedores Não será fácil convencer-me a comprar nada Eu prometo Agora Que tipo de benefícios eu irei conseguir Com o produto que vocês estão querendo me vender Vocês me trouxeram algum presente Ok Calma A gente sabe que O cara gosta de doces Então, se não for ele Ele vai recusar os doces Se for, ele vai aceitar Mas que presente chato Não é ele Quando eu disse benefícios Eu estava especificando algo que fosse de valor É, esse cara Não é, definitivamente não é ele Então só pode ser outro Cara, eu adorei isso Será que a gente vai ter que lutar com ele? Não Eu vou poder escolher Não A gente não precisa lutar com ele, Makoto A gente acabou de ver que não é ele Ele não disse nada das informações que nós tínhamos Que eu, se não me engano, era só doces Eu acho que nós podemos descobrir que eles são Por tirar informações deles Isso mesmo Nós podemos evitar as batalhas necessárias Se cruzarmos as informações Certo? Nesse caso Nós sabemos que não é aquele cara Cara, que legal Esse tipo de investigação Eu queria poder fazer isso mais vezes Eu espero que eu possa fazer isso mais vezes Agora Tem aquela sala que elas acharam Eu acho que eu ainda não vim nessa sala Talvez eu consiga mais algumas informações aqui É, eu não vim aqui ainda Uh, ok Tá estressado o chefe deles Bom saber disso Aquele cara parecia um pouco estressado Mas ele recusou os doces, então Não pode ser ele Calma O que aquele carinha falou? Ah, tá Ele só tá falando que o estômago dele tá ferrado Enfim Não é Não tem nada a ver Eu acho Não tem nenhuma informação em vermelho Então não deve ser importante Esse aqui Tá machucado Blá, blá, blá Esse aqui Não, ele só tá sonhando Um dia que ele vai ganhar a mega cena Enfim Vamos voltar agora Temos que lidar com essa xera Que vai aparecer aqui na frente Eu tava vendo no mapa Mas eu tomei um susto de qualquer jeito Enfim Eu tenho que passar por você Então Vem aqui Muito bem Ahn Agora eu só preciso Não tem como vir pra cá por enquanto Então Eu vou me curar Cara Se eu tiver que lutar contra ele agora É melhor eu já estar com vida toda Porque eu tenho medo desse cara Ele parece muito bom Quem é que salva vocês? Eu não me lembro de ter marcado nenhuma visita Ahn Ok Eu vou pela mesma resposta Eu acho Nós somos vendedores Então é isso Vocês devem ser trabalhadores duros Se vocês vieram até aqui vender Sem o menor compromisso Ficarei contente E ouvir o que eu tenho a dizer Agora Me trouxeram um presente Pfff Wtf Que robôs se interessam tudo com o presente Enfim Vamos pelos doces Ha Vocês me pegaram de jeito Eu sou conhecedor de todos os tipos de doces Eu não consigo Não me acabar com os doces Quando eu estou estressado Esse cara Ele está estressado Ele ama doces Só pode ser ele Makoto Vamos batalhar É isso aí Prepare os seus cavalos Porque É Eu tentei imitar a expressão Hold your horses Mas Tá legal Vamos ser mais precisos aqui Segure os seus cavalos Porque Agora é hora de darmos um jeito nesse cara E provavelmente um fim nele Eu espero Que essa seja a fraqueza dele É A fraqueza dele Não é a fraqueza daqueles carinhas O que é um problema Porque Esses dois robozinhos Eles curam Então Oh pera Que? Essa é a fraqueza dos robozinhos também? Essa é a fraqueza dos robozinhos Eu não acredito Ok Então A fraqueza dos robozinhos é fogo Muito bom saber disso Vamos dar um fim neles Eu espero não ter que Droga Nossa Deixa de um jeito Ah fuck É óbvio né Isso ia acontecer uma hora ou outra Tá legal Uma pena aqui Uma coisa que não tem skills no fogo Tô com medo que isso pode acabar Me trazendo Mas Fuck É sério Você não fez nada Só mudou a ordem dos robozinhos Aí ele vai usar o de Dain Então Aguenta firme de ok Minha nossa Isso deu muito dano Ok Sai Será que isso vai dar dano nele? Não Vou usar uma sai Que aí eu mato aquele ali E dou um pouquinho de dano Ah isso eu resisto Já tô de porra nenhuma Enfim Yusuke Vamos usar o seu turno Para curar o Joker Porque você não tem muita eficiência Aqui nesse passo Droga Eu vou acabar trocando você em breve Enfim Vamos usar a mesma estratégia Dessa vez Talvez com o hold up Eu consiga acabar com ele Se eu acertar os dois Beleza Acertamos Então agora conseguimos hold up Será que é o suficiente Para matar ele? Quer dizer Daquela vez Ele tomou muito dano Então Não Ainda não Ah e aquele cara Vai usar o Recarna Não ele não usou Ótimo Só a A mais chatinha morreu Beleza Tamo bem Então Eu só preciso Dar um jeito nesse cara Antes que ele use o Recarna Não sei nem se ele tem HP Necessário para isso Mas enfim Ah fuck Só pode estar brincando comigo É sério que ele chamou o outro? Ah não E eu tô no turno do Yusuke E quando acabar o turno dele Deve vir pro turno de um dos robozinhos Ah droga Congela ele por favor E os Droga Eles são resistentes Ah não foi pro turno do Joker Perfeito Então a gente vai conseguir roubar eles Eu vou conseguir o hold up E vai tudo Conseguimos É isso pessoal Maragion agora Ah não Eu fui burro Eu poderia Eu Eu tenho misclick Não foi por burrice minha Eu poderia ter dado Simplesmente O antes da Eu tenho misclick Eu tenho misclick Eu tenho misclick Yusuke morreu Mas Conseguimos desaproveitar do Eu acho que é O anel que eu dei pra Makoto Que tem chance de refletir Eu não me lembro agora Eu sei que Makoto tem alguma coisa Que pode ter uma chance Uma pequena chance de refletir Qualquer dano físico Então Foi isso que ela fez E agora Makoto Deu fim O que é esse cara Ahn Ele é resistente Não é Eu não me lembro agora Mas enfim Não é o Frey Não era ainda É ele era resistente Mas Não aguentaria Nós dois Makoto Oh Esse deve ser o cartão Desempregados Deixe-me ver Aquele chefe Desempregados Nela Mas estamos atrás Do chefe Executivo Superior Não é Essa deve estar boa Por enquanto Ao menos Vamos deixar Entrar em novas áreas Sim Vamos podendo Entrar em áreas Restritas Ao chefe Desempregados Superior Hora de uma mudança De turnos É hora de uma mudança De turnos Todos Movam suas estações Continuem trabalhando Até morrerem WTF WTF Cara Olha o tamanho Desse bicho Meu Deus Eu fiquei com medo Agora Espera Que Mudar seus turnos Hum Com todos os ventiladores Desligados Para não produzir Nenhum ruído Para vocês No vídeo É que deve estar Com o ar-condicionado Ligado nele Tudo que eu queria Era poder ligar o ar-condicionado Aqui Mas Eu não tenho sorte Que o Jack É um dólar É um dólar Ser minha É 50 dólares Sei lá Eu faço artes Por favor Não vira Por favor Não vira Por favor Não vira Por favor Vai Passa direto Ok As minhas chances Beleza Eu realmente não queria ter que lutar contra aquela xero Eu já tava saco cheio de ter que lutar Mas enfim Hein Quem são vocês Vocês não podem andar por aqui sozinhos Eu nunca me cansar de fazer essas vozes Foi mal Eu acho Vocês estão mesmo pedindo desculpas Eu não queria Brigar com vocês Mas esse é para o seu próprio bem É ele Eu não tenho certeza De o que vocês estão fazendo aqui Mas Vocês não podem apenas vir E Espera Quem são vocês Afinal O que exatamente Estão procurando Em um lugar Como este Ahm Fuck Eu não O Okumra ou o Chefe executivo Eu não posso dizer que é o Okumra Seria muito despeito Mas Qualquer um seria muito despeito Eu vou pelo chefe executivo Hum Ok Crianças Como vocês querem com ele Ele é um homem bem ocupado Um homem Eu não pretendo passar meu tempo Conversando com vocês Quando eu me tornar Chefe executivo Também De qualquer forma Conversas privadas São proibidas No escritório É hora de pararem De falar Mas é você que está falando Enfim Ele é o nosso cara Makoto Vamos dar um jeito nele Tá legal Pra essa batalha Eu só preciso de uma coisa Do Yusuke vivo Por um segundo Na verdade por um turno Mas eu vou aumentar a defesa do Jack Porque Sinceramente eu tenho muito medo Quando começa uma batalha Oh shit Caramba Eu deveria ter medo mesmo Mas eu deveria ter uma metade A defesa de outra pessoa Já que Se eu poder eu consigo Repelir Ah fuck Makoto Ok O Yusuke tá vivo É isso que importa Então Eu não vou me preocupar muito agora Infelizmente Ah fuck Minha Makoto caiu Mas Yusuke é com você Espera Ah não Eu fiz caga Eu não deveria ter trocado Pro Yusuke Eu deveria ter me tido No turno do Jack Mas eu precisava dele Ai meu Deus Ok Tá Eu vou Ah fuck Eu vou me curar com o Yusuke Eu preciso dele vivo Só que no turno do Jack Não no meu Não Não no dele Por favor Me foque Isso Beleza Boa Joker Isso Continue me focando Pelo amor de Deus Não mata o Yusuke Eu preciso Eu não vou atacar Vocês tem resistência Eu vou continuar me curando Na verdade Caramba Eu usei o item da Takem De novo no Yusuke Pra vocês verem Como é importante Ele faz Ah cagou tá firme Yusuke Boa Eles tão errando Todas as falsidades Isso é muito bom Por favor Erra isso também Droga Ok Já bem que eu curei ele Um pouquinho Agora Era pra isso Que eu precisava Do Yusuke vivo Só pra isso Vou trocar pro Mona Mas antes Calma Eu não preciso fazer isso agora Seria mais inteligente Se eu primeiro Derrubasse todos eles E então Trocasse pro Mona É Quase morrendo Vamos lá Yusuke Chegou a sua hora Muito obrigado Pelo seu trabalho Mas É hora do Mona Entrar em ação Por favor Não dei Caramba Ai meu Deus Meu Deus do céu Fuck Será que você precisava Fazer isso Isso foi muito Desnecessário E o que foi Isso agora Ah Ok Mona Mostra pra eles Por que que você Tá aqui É exatamente Eu decidi Dar uma pesquisada Oh Valeu Mona Nossa Você já chegou De um jeito Muito obrigado Cara Ok Então Eu acho que eu posso Ressuscitar a Makoto Seria mais inteligente Aqui O Mona é muito bom Velho Pera que ele não tem sido De muita utilidade Porque as charas Que a gente tem enfrentado Pelo menos no último pause Não tinha a menor fraqueza A Garu Então Eu não podia usar ele Mas ele é muito bom Ele tem Eu só espero poder Continuar com ele Por mais tempo Fuck Esse cara Agora acabou de curar Ele de novo Ok Não tem como Eu tenho que acabar Com esses robôs O quanto antes Eu preciso Fuck Ok Vamos lá Menos um O problema é se ele Invocar outro Então Eu tenho que aproveitar O rodap Que nós conseguimos aqui Pra dar o máximo De dano Talvez derrotar os outros Nos outros dois turnos Eu não vou conseguir Derrotar eles Nos outros dois turnos Ok Ele optou pelo assaltadive Então Eu espero que o outro Não derrubar a Carla Senão Vai ser perdido Ok Eu posso derrubar Aquele cara É É isso que eu vou fazer Vou derrubar esse cara Passar pro Joker Dar o mara Eu não tenho como Dar o Baron Pass Ah fuck É sério Que que eu não posso dar o Baron Pass Com a mão Não Ok Ah é porque ele tá com hunger Por isso Droga Ok Isso não é bom A minha intenção era Passar pro Joker Dar o mara Mas Eu vou ter que ressuscitar Essa garota Ah Eu não agradeço Eu não queria ter feito isso Tudo bem Você vai ser importante Vou dar o mara Agora Vamos conseguir o rodap E agora Já que eu ressuscitei a Haru A gente vai ter dano suficiente Pra acabar com todos eles Quer dizer Na verdade Não com o grandão mais Ah Vocês entenderam Ok Haru Agora com você Talvez Será que você consegue tirar o hunger Uh Ela consegue Então você foi útil Duas vezes seguidas Haru Muito obrigado Por Fazer alguma coisa Que preste Ah não Se aquele cara der o recar Eu não posso deixar Eu tenho que derrubar esse daqui E agora que eu tenho Eu não tô com fome Eu posso dar o Baron Pass pro Joker Exatamente Vai lá Joker Derruba aquele robô aí Por favor Consiga o rodap Eu acho que com o rodap Agora Vamos conseguir matar os dois Perfeito A identidade de um empregado Aqui diz que Ele é o chefe de sessão Não era o chefe executivo ainda Podemos logo Batalhar contra o chefão Um empregado Não precisa comer Todos Mudem de turno Continuem trabalhando Mesmo que isso Destrua vocês Holy shit Holy shit Era esse Chefão que você queria Ryud Eu não sei contra você Mas eu não queria ele Isso era Uma outra mudança de turno Os empregados Devem estar Mudando de turno De dar sim como antes Por que nós chegamos Os novos lugares Com esse cartão De identidade Do chefe de Sessão Desculpa Por isso Enfim Você está dizendo Uma conta Vamos lá Mas Eu não sei contra vocês Mas A Seifro 1 está muito Longe daqui O cara está ali embaixo Ele está tão pertinho É um pouco arriscado Eu ir sem salvar Mas Meu Deus do céu O cara A Seifro 1 está Muito longe daqui Olha só tudo Que eu teria que andar Até salvar o jogo Eu acho que eu não ligo Eu vou direto Nesse cara Pelo amor de Deus Eu espero não estar tomando Decisão errada Eu estou com medo Sinceramente Eu vou usar o SP Da Da Anne Para curar todo mundo Mas Ok Estou começando a me arrepender Da decisão Que eu estou tomando Eu poderia Recuar E apenas salvar Eu era tão um pouco Indeciso Mas Chega Danse Vamos logo De uma vez Nesse cara Eu não Eu tenho coragem Eu tenho coragem Eu posso Vencer ele De primeira Eu sei disso Eu tenho me ensaindo muito bem Nesse palace Então Vamos lá Mostra gostei pra mim Droga Essa porra é enorme Qual é a dele? Será que ele é de um rank alto? Se tamanho for importância Que meu pai colocou neles Então suponho que ele seja De muito alto rank É Muito alto rank Boa Quem são vocês? É Pela de passagem Sabe? Não Queremos conversar Eu não tenho porque Conversar Só morar aqui Vocês estão no meio Do meu trabalho Cara Você por acaso É o chefe diretor Chefe executivo Não Eu não sou o chefe executivo Provavelmente Mas E se eu fosse Apenas Quem são vocês Afinal Estão tentando Matar tempo Ok Eu não tenho outras pistas Eu acho que Só pode ser você Eu não vi nenhum outro No mapa Então Meu Deus do céu Você tem quatro Malditos robôs Ou seja Quatro chances De dar o record E você ainda deve Sumonar eles Igual os outros Ok Como de costume Eu vou aumentar a defesa Do jogo Não tem como Eu manter isso daqui De um jeito Onde eu não tenho Defesa alta Oh shit Assim como Aumentamos a nossa defesa Ele abaixou nosso ataque Ok Eu aperto Oh shit Makoto Droga Ele conseguiu um double Ainda cara Vai Ok Ainda bem que o mano Conseguiu desviar Desse site da Cara Todos eles erraram Os nossos sites Praticamente Tudo bem Acertou na Makoto Que foi péssimo Mas Tá legal Vamos lá Mona Deixa nos Cara O Mona é muito bom Eu tenho que ficar com ele Por mais tempo Então é O Garu Cara Ele sempre ficar com a gente Ele vai ser Suporte Mas O Garu Ainda assim Ele Ferra um pouco Enfim Droga Haru Ah Makoto quer dizer Ela tá Caída Tudo bem Vamos lá Vamos dar um jeito Nesse caso Enquanto eu posso A fraqueza Desse enorme Aí São skills psíquicas Então Eu vou ter que manter Eu e a Haru Aqui com certeza O Mona também Pra poder nos curar Então Sai A fraqueza daqueles carinhas Também é Garu Eu Só não tô usando Porque o Garu O Magaru O Magaru Lá do Morgana Não dá tanto dano Quanto o meu Maraguen Então Bom Se Posso dar mais dano Eu vou continuar Dando mais dano E agora Haru É com você Use o Sai Infelizmente Você não pode dar O Baron Pass Pra mim Então Você não deu quase nada De dano Eu tô preocupado Com o Ricard Daqueles caras Que podem dar Então Eu só vou poder dar O Magaru Sai agora Talvez dê um pouquinho Mais dano Beleza Boa E agora que a Makoto Voltou Eu vou Dar a última cura Que eu posso No turno dela Na Haru Porque ela vai ser Muito importante Nessa batalha Assim que tivermos dois saios Então eu tô seguro Fuck Ah droga não É sério Já Você já deu o Ricard Ah Curou quase metade Da vida dele E agora eles vão ficar Fazendo isso Vamos dar o Ricard Um atrás do outro Isso é muito desnecessário Cara Mas o que é isso Afinal É uma batalha de cura É Parece que sim Vamos ter que ficar Se nos curando Até ver Quem é que vai morrer Por último Ou primeiro No caso É sério Que vai se tornar Uma batalha mesmo De cura Vocês não tão nem fazendo A menor diferença Só tá Ah meu Deus do céu Eu só tô trocando A pessoa que tá Com menos vida Eu admiro O trabalho Na equipe de vocês Mas Eu sinto que vou ter Que fazer isso Eu não Tenho o menor orgulho Disso Mas Eu sinto muito Uma coisa Vem pra cá Por favor Não me decepciona Como você sempre faz Uma coisa Eu sinto muito Eu prometo Cara Como eu tô me adiando Pra eu ter tomado Essa decisão Mas Era a decisão Mais inteligente Vai por mim Aí não Ela tem uma arágua Também Então Ela vai Dar um jeito Nesses robôs Por favor Acerte Se você errar Eu juro que Eu nunca mais falo Com você Ah obrigado E agora Graças a ela Eu devo admitir Isso Mas ela tá Fazendo toda a diferença Aqui nessa batalha Conseguimos derrubá-las Mona Apenas continue Vivo Por favor Não fale comigo Ah É Eu devia esperar Isso Ela não Deve ser muito O que mesmo Oxi Toma Ficou com 1 de HP Isso é sério Como que ele ficou Com 1 de HP Nesse triple down Ele já não tava Com nada de vida Praticamente Ok Eu não vou julgá-lo Eu acho que ele Existe algum efeito Que deixa ele com 1 de HP Com um ataque crítico Eu tenho quase certeza Que eu já li isso Em algum lugar Então provavelmente tem Mona Você teve muita sorte Mona Meu Deus do céu Ok O bom da hyena Que nessa batalha Que Ah droga Deixa pra lá Ele morreu agora Só tem Eu vivo É sério isso É legal Vou ter que derrubar ele E ressuscitar Provavelmente Mona Não Espera Ah droga É sério Eu não tenho como Fuck Tá bom Eu vou ressuscitar A Anne Não tem como Eu tô me odiando Mas ela É que Vai vencer Essa batalha pra nós É toda a diferença Que vai fazer Nessa batalha Acabamos de dar um jeito Em todos os recaminhos Que ele poderia receber Mas ele acabou De sumir uma na outra Ou seja São ferrados Eu vou ter que reviver Agora o Mona Não tem jeito Quanto a Haru Eu posso reviver ela Quando eu tiver No turno do Mona Um pouquinho mais relaxado Agora Anne Derrube Aquele cara E passe pro Mona Aliás Droga não Só vai ter que passar pra mim Na verdade Eu que tenho sai Eu só espero ter SP pro sai Eu acho que eu tenho Por favor Diz que eu tenho Eu tenho Maravilha Agora eu vou conseguir Outro Alara Chak Pô Anne Eu dei ter que admitir isso Mas Se não fosse você A gente não estaria vencendo Essa batalha Então É Não se anime Oh fuck Ah não Só pode estar brincando comigo Ele curou tudo Oh fuck Esse cara De sumir de strike também Ah não Não Só pode estar brincando Eu não acredito nisso Aquele cara Tinha sumir de strike ainda Será que está na manga dele? Ok E nossa Nosso ataque pra varia Ele abaixou Ok Eu não tenho como Eu vou ter que Atacar ele Enquanto o outro Está Vivo ali ainda Eu vou Que que eu faço Não vai ter jeito Eu vou ter que Fuck Eu não vou Eu não vou curar ele Eu vou dar o Baron Pass Pro Mona E Ressuscitar ele O que que eu disse Curar ele? Eu não quis dizer curar ele Dizia ressuscitar ela Eu não vou ressuscitar com ele Quando eu posso ressuscitar No turno do Mona Apenas Por favor Não morra Nessa salt dive Ok Ele foi com a gente E ele errou de novo Pra varia Nessa salt dive Então Por favor Não assiste ele Ele errou de 3 Melhor impossível Mona Agora com você Você vai ter que ressuscitar A Haru Porque ela vai fazer Muito estrago agora Nesse cara Que me saiu dela também Nossa Finalmente Eu não acredito Futabo Muito obrigado Ela acabou de nos Eu não estou acreditando Nisso Está tudo dando certo Agora finalmente O time inteiro está vivo E a Futabo Ainda deu uma mãozinha Para a gente Era só o que eu precisava E agora eu vou conseguir Trocar para ele Para dar o de lá Naquele carinha E acabar com os dois Na verdade eu posso dar Uma ride dine Que assim Eu vou dar muito mais dano Eu não acredito que você errou Eu não posso acreditar Que você errou isso Tá bom Não tem problema A gente vai matar esse cara De qualquer jeito E A Haru pelo menos Sabe Não é tão incompetente Enfim Por que eu não consigo dar O valor attack Ai porque eu não fui Eu não dei o dano nele agora Ok Tudo bem Não tem problema Eu não consegui acertar o dano Fuck Diz que é o turno do Joker Agora Não Tá legal Por sorte Eu tenho o Garu Do Mona Ou seja Não vai dar tanto dano Quanto o Maragion Do Joker Mas Ao menos Derrubamos E vamos conseguir O valor attack Agora Quando o Zero Sai Esse cara Que por coincidência Tem o mesmo design Que o Marido da Haru Então É Só mudaram as cores Eu não sei qual foi Do Okumor Por pensar nessa cognição Então Mas Bom Parece que ele é de alto nível Mesmo Por favor Não derrubar o celular Ótimo Conseguimos Não vai ter como É o fim deles agora Maravilha Isso Agora eu só preciso Eu não acredito Espera Harry De boa Makoto Meu Deus do céu Você Até quando eu não te chamo Você tá aqui Você Definitivamente é melhor Garota de todas E graças a você Ele conseguiu o valor attack Eu não acredito Makoto Você vai estar no meu coração Pra sempre Vamos dar um fim Nesse cara agora Graças a Makoto Eu levele Você mereceu seu bastardo Você deve dar um jeito nele Embora Ele não estivesse carregando nada Com ele Foi mil por cento Perda de tempo Ah não Parece que Tamanho físico Não necessariamente Significa seu rank Você só pode Tá me